Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de Kika por cima Gosta de Kika por cima Vai garota Gosta de Kika por cima Vai garota Gosta de Kika por cima Vai garota E uma coisa diferente certamente acontece E uma coisa diferente certamente acontece Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de Kika por cima Vai garota Gosta de Kika por cima Vai garota Desce por cima Desce por cima Desce por cima Desce por cima Gosta de Kika por cima Vai garota Gosta de Kika por cima Vai garota E uma coisa diferente certamente acontece E uma coisa diferente certamente acontece R7 se eu tiver contato R7 se eu tiver contato Gosta de Kika por cima Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de Kika por cima Vai garota Vai garota E uma coisa diferente certamente acontece E uma coisa diferente certamente acontece Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de ficar por cima, vai garota Desce por cima, por cima, por cima Desce por cima, por cima, por cima Gosta de ficar por cima, vai garota Gosta de ficar por cima, vai garota E uma coisa diferente certamente acontece Ei sete, só to grave quando eu canto baile estremece Amém.